Sejam muito bem-vindos, Bitcoiners, à nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra que o Bitcoin Waves, o modelo que acertou a data dos dois topos do ano passado, está quase acertando o fundo de todo esse movimento. Eu vou mostrar para vocês a atualização do Bitcoin Waves, vou fazer a análise on-chain semanal para vocês também, e no final vou mostrar duas dicas muito importantes para vocês poderem utilizar as ondas de Elliot nas análises de vocês. Vejam aí! É, está todo mundo perguntando quando é que o preço do Bitcoin vai começar a parar de cair, tá certo, pessoal? Eu publiquei lá no dia 2 de janeiro, quem puder me seguir lá no Medium, no blog da CoinMonks, eu publiquei lá prevendo nos próximos 10 anos o preço do Bitcoin usando o modelo do Bitcoin Waves, modelo que eu criei e que acertou aí as datas dos dois topos do ano passado e que parece que agora vai acertando o fundo também, está certo, galera? Eu uso aí o Bitcoin Waves para acertar a grande onda causada pela Raven. Então toda a Raven, quando acontece, que diminui a inflação pela metade, diminui o número de Bitcoins minerados pela metade, causa uma grande onda na valorização do Bitcoin e eu criei esse modelo baseado nisso daí, está certo, pessoal? Mas antes disso, não se esqueça aí de se inscrever no nosso grupo lá do Telegram para a gente poder bater papo todo dia, trocar análises diariamente, está certo, galera? De se inscrever também no Orca Sinais e, obviamente, deixar aquele joinha aí para o professor Edgar continuar podendo produzir esses conteúdos, está bem, pessoal? Bom, então o que aconteceu? Eu publiquei para vocês e o vídeo eu mostrei para vocês lá no dia 4 de janeiro, quem quiser assistir, vai lá na playlist da análise de on-chain que vocês vão encontrar toda a explicação desse modelo aí, quando eu fiz a previsão para os próximos 10 anos. E veja que lá, enquanto o preço do Bitcoin estava lá em 45, 48 mil, quase 50 mil dólares, eu fiz essa publicação mostrando que nessa época do ano a gente ia estar chegando aí, próximo de 27 mil dólares. E olha onde que a gente está agora, nós estamos nesse ombrinho aqui, pessoal, próximo de 30 mil dólares. Então, incrivelmente, o modelo está funcionando para pelo menos pegar essa grande onda, esse grande movimento que acontece por causa da Raven e, obviamente, se estiver certo, pessoal, o fundo vai ficar mais ou menos nessa região e está valendo comprar daqui até, tem um erro aqui, tem uma margem de erro, vocês têm que lembrar que como eu uso o movimento de anos, então tem uma margem de erro aí, né, galera? Então, eu estou pondo a data aqui de junho, o fundo, mas ele pode ter, ele tem um erro de 40 dias para cima ou para baixo. Então, essa data pode cair em maio, como pode também cair em julho. O que eu posso garantir para vocês é que maio, junho e julho vão ser os melhores meses, segundo esse modelo, para comprar Bitcoin. Por quê? Porque no final do ano, se estiver tudo certo, nós já vamos ter um piquinho aparecendo lá para o final do ano, em dezembro, e percebam que depois a tendência é o preço do Bitcoin subir e não cair mais. Então, a gente provavelmente vai pegar o fundo de todo o movimento nessa época do ano mesmo, tá bem? Como que eu chego a essa conclusão? Veja aqui, pessoal, eu faço uma combinação linear das ondas anteriores que ocorreram, tá vendo? Então, eu tive as ondas anteriores aqui, a primeira onda está em amarelo, a segunda onda em verde, e a terceira onda em lilás, e a quarta onda em azul, tá vendo? Então, a nossa onda azul está aqui, ó. Então, o que eu imaginava? Eu imaginava, através do meu modelo, que a gente ia ter um pico aqui, ó. Tá? Que realmente ia chegar a 100 mil dólares, que ele acabou não chegando, devido ao cisne negro, que eu expliquei no vídeo do dia 13 de dezembro de 2021. Quando o inverno chegar... Eu fui bastante criticado nesse vídeo, mas eu preferi falar a verdade na época, tá certo? E expliquei através de dados, correlacionando com os casos de mortes por causa da pandemia de Covid. Então, isso é um cisne negro, pessoal. Costumeiramente pode acontecer esses cisnes negros, e ele muda completamente todas as análises. Por quê? Porque eu fiz as análises usando ondas de épocas que não teve pandemia, e justamente caiu numa onda da pandemia, tá certo? De todas as formas, ele encontrou a época do ano que ia estar melhor para fazer a venda. Muita gente me agradeceu no grupo por isso. E a segunda onda que apareceu nessa época aqui, ó, também, aí sim, foi meio parecida com o que a gente viu, tá bom? Então, ela já veio meio parecida com o que eu imaginava, só a primeira onda que foi mais afetada, quando você vai ver aí no final de 2021, a vacinação já estava bem maior, já tinham os casos diminuindo, as mortes diminuindo, principalmente nos países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, tá bem? Então, agora nós estamos nesse momento aqui, certo, pessoal? Fiquem atentos que as outras ondas, quando você olha, olha aqui, ó, a primeira onda amarela, depois que passa o tempo de baixa, ela só começou a subir, vai subindo devagar e as pessoas não percebem, depois fala, ah, eu queria ter comprado naquele preço e não consegui. Você olha a segunda onda verde também, ó, ela começa a subir. Então, todo mundo fala, ah, a Bull Run vai ser só em 2024. Sim, é verdade, vai ter aquela grande curva parabólica naquela época, só que você pegar um preço baixo é agora. Agora é para quem tem coragem. Olha a terceira onda também, ó, depois que passa dessa época, como que ela fica? Também só subindo, tá bem? Bom, está aqui a atualização para vocês do Bitcoin Waves, tá bem? Então, veja que nós estamos, ó, exatamente nesse ombrinho que foi lá que eu mostrei para vocês, ó. Nós estamos exatamente nessa região, tá? Se continuar seguindo com os dados atuais, porque ele ajusta as taxas de acordo com a atualização do momento, então isso varia. Se eu rodar ele amanhã, vai mudar um pouco, não muito, mas muda, né? Então, veja que ele coloca aqui um fundo, ó, como 28,1K acontecendo em junho ainda, tá certo? Com uma probabilidade menor, mas considerando aí o contexto macroeconômico, considerando que começa a entrar tudo em um caos real aí da economia, nós podemos aí ver outros valores menores ainda. Então, ele observa aí numa curva mais abaixo 22,5K e absurdamente, se entrarmos em guerra, etc., aí 17,6K. Eu já comprei uma parte já, como eu já falei, tenho falado lá no grupo, e obviamente estou guardando uma maior parte agora para essa região abaixo dos 30K, e aí vou entrar, vou comprar, porque eu confio mais no Bitcoin do que em qualquer moeda Fiat, então, obviamente, eu não vou duvidar desse movimento, tá bem, pessoal? Depois, em dezembro, o que pode acontecer se esse modelo continuar dando certo? Olha o que pode acontecer. Está aqui, ó, 63K. Então, nós vamos já quase próximo da all time high, e nós vamos ter mais um pumpzinho aí no final, um topinho lá para o final do ano, já pode melhorar. Normalmente, o Q4 é um pouco melhor, porque ele é o único momento do ano que sobra dinheiro para o pessoal do varejo, né? Nós, o povão, depois de pagar todos os nossos impostos, depois de ficar de janeiro até maio juntando dinheiro para pagar todos os impostos para o governo, chega a época do final do ano, que é quando sobra um dinheirinho para a gente. Então, todos os mercados de varejo, pessoal, aquecem no final do ano. Então, mercado de automóveis, mercado de televisores, mercado de imóveis, tudo dá uma aquecida nesse Q4, e com o Bitcoin também não é diferente, porque é quando as pessoas conseguem poupar um pouquinho, sobra um pouquinho de dinheiro para poder poupar, tá bem? E depois, olha aqui o que ele está prevendo, mais uma quedinha, mas depois, ó, é subida, para depois entrar em 2024. 2024, então imagina aqui, ó, que nós vamos ter a última queda, tá certo? E depois dessa, do meio do ano de 2023, ele vai entrar numa subida parabólica, e vai entrar 2024 subindo, subindo, e só vai parar de subir lá no final do ano de 2024, tá bom? Então, pessoal, quem tiver dinheiro, quem tiver como comprar nessa região, não pode marcar bobeira, tá bem? Então, vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês sobre a análise on-chain de hoje, ó? A análise on-chain não está muito legal, tá certo, pessoal? A força compradora perdeu força essa semana, então perceba que nós temos aqui, ó, o número de transações, na semana passada estava em 269 mil transações diárias, caiu para 265 mil, uma queda de 1,5%, então nós tivemos uma leve queda aí no número de transações, nós tivemos uma queda similar também no número de endereços ativos, ó, eu veja que caiu de 967 para 962, uma queda de 0,5% também, então veja que o tanto pessoal das antigas, que eu uso esses dois dados para monitorar eles caiu, e os novos também caíram também, tá certo, pessoal? Nós estávamos aqui, ó, com 420 mil carteiras novas sendo abertas diariamente, e agora nós caímos para, deixa eu ver aqui, para 412 mil, uma queda de 2%, então perceba que todas as forças compradoras estão perdendo força nessa semana, tá? E para piorar a situação, quem que está ganhando força? A força vendedora, eu monitoro aqui os holders de mais de um ano, qual é a atividade deles, eles estão botando para vender as moedas deles? Quando eles estão botando as moedas deles para vender, isso aqui vai aumentando, então veja que está batendo auto histórica em cima de auto histórica, e a gente estava no dia 2 de maio com 64,7%, e agora nós estamos, ó lá, 65,2%, aumentou 0,5%, foi um aumento maior do que nas últimas três semanas que a gente observou. Então, quer dizer, vamos ficar atentos aí e a situação dos dados on-chain não está nada razoável, tá bom, pessoal? Para finalizar o vídeo de hoje, eu queria mostrar para vocês um modelinho que também eu compartilho sempre lá no nosso grupo, que é um modelo usando as ondas de Elliot, que eu fiz, e aí até muitos amigos pediram para acompanhar, dei o link do Trade View para a galera acompanhar, então a galera tem acompanhado lá, o Edu, né? Edu, grande abraço para você, para a Alexandra também, e todo o pessoal que tem acompanhado em nosso trabalho. Então veja aí, pessoal, como que eu faço para escrever as ondas de Elliot? Isso aqui eu escrevi lá, foi antes da onda 5, tá certo, pessoal? Então, veja que está batendo bem, então queria dar algumas, duas dicas importantes para vocês, que o Elliot sempre falava para a gente observar. A dica 1, qual que é? Observar o volume. E a dica 2 é observar o mercado. Qual é o sentimento que o mercado está tendo, tá bom? Então eu coloquei aqui essas curvas, estão no mensal do Bitcoin, tá vendo? E aí é importante você encontrar o fundo de todo o movimento, para você detectar o começo de um novo movimento. Então eu coloquei aqui, as curvas A, B e C de correção, do último movimento, da nossa última corrida, da última Bull Run em 2018, tá bem? E aí está aqui, comecei a escrever as curvas 1, então veja bem, A curva 1, o que vocês têm que observar? Normalmente ela tem um volume que é menor do que o que estava sendo negociado anteriormente, mas ela é detectada pelo Smart Money, são poucas pessoas que detectam aí e está começando uma nova corrida, tá bem, pessoal? Depois tem uma segunda onda, que é uma onda de correção, essa onda em geral, ela tem um volume um pouco menor do que o volume da onda 1 e ela também não pode, né, ficar com um valor abaixo do que iniciou a onda 1, tá bem? Depois começa a onda 3, que é aqui que entra o povão, o povão só consegue detectar a onda 3, tá vendo? A onda 3 normalmente é a mais extensa de todas, então fiquem atentos a isso, e também é a que tem o maior volume de todas as ondas, tá bem, pessoal? E também aí o sentimento de mercado já mudou, já é um sentimento bullish, qualquer um que você pergunta, ah, não, vai, nós estamos no mercado de alta, todo mundo está confiante no mercado na onda 3, tá bem? A onda 4 de correção é uma onda que tem um volume um pouco menor do que a onda 3, ela é uma onda menor também, e o sentimento segue ainda sendo um sentimento de alta, tá bem? E a onda 5, pessoal, é a onda mais otimista, lembra? Todo mundo no final do ano vai para 100 mil dólares, todo mundo, a onda 5 normalmente é uma onda que nos deixa muito otimista, mas o volume, veja que já não acompanha o volume que nós estávamos vendo na onda 3, tá bem? E aí depois vem as ondas de correção. A onda A, pessoal, é a onda mais difícil de ser detectada, foi a que a gente viu aí em novembro, dezembro e janeiro, em dezembro foi quando eu gravei o vídeo para vocês falando que eu considerava que nós estávamos entrando já no bear market, tá bem? Por que que eu vi isso? Por causa dos dados on-chain, começou a cair toda a atividade da rede, então, para mim foi um grande sinal aí, mas é difícil detectar isso porque muita gente ainda está otimista, lembra? O pessoal fala que isso é uma pequena correção, vai ser um super ciclo, etc. Então, essa onda aqui tem esse problema, tá bem, pessoal? A onda B, pessoal, também é uma onda que engana a gente porque é uma onda que ela, uma onda mostrando uma reversão, normalmente se formam ocos, então é bom ficar em prestar atenção nisso porque é a hora que dá para você ver em muitos gráficos de formação de ombro, cabeça a ombro aí, mas, obviamente, vai ter o volume menor do que nós tivemos na onda A, tá bem? E aí, finalmente, vem a onda C, que é a onda que nós estamos exatamente agora, certo, pessoal? A onda C, ela tem o poder de mostrar para todo mundo e convencer a todo mundo que nós estamos em um bear market, tá bem? então, agora você já pode perceber que a maioria dos youtubers já estão considerando que nós estamos no bear market, então vai acompanhando, pega aqueles youtubers mais otimistas que você tem aí no seu grupo de analistas que você segue, a hora que eles considerarem que entrou no bear market, aí pode ser a hora da reversão, pode ser a hora que vai começar a onda A, tá bem? Porque na hora que todo mundo estiver convencido, é a hora que vai ocorrer a reversão de mercado, tá bom, pessoal? Eu coloquei aqui que a reversão vai começar em julho, mas obviamente que isso pode mudar, depois coloquei aqui onda A, já vai para 60 e poucos mil, 63 mil, depois a onda A 2 de correção para 46 mil, e aí, a nossa onda A 3 já levando o valor para 290 mil dólares lá para 2020, 2024. Então, pessoal, fiquem muito atentos, tá certo? Não percam essa grande oportunidade que vai estar se abrindo agora, nesses próximos três meses, pode ser a grande chance das nossas vidas. É isso aí, galera, que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Eu venho aumentando a minha exposição conforme vai caindo o preço, tá certo? Em cada suporte que eu calculo aqui, eu tenho observado e tenho mudado isso e vou aumentando de 10% em 10%, vou aumentando as minhas posições aí, eu trabalho a longo prazo, então, estou bem tranquilo com relação a isso, tá certo, pessoal? Espero que esses dados possam ajudar vocês nos trades de vocês a terem uma visão macro aí de tudo que está acontecendo. por favor, se puderem aí deixar um like para ajudar o canal, eu vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço!